Não é isso? Home livre, vem aqui, sem o medo a combater Home livre, a cantar, a terra é minha e a tua igual Home livre, sem callar, os tormentos passarão Home livre, sem dormir, aferra o sonho a tua vida Home livre, salve já de esta vida irreal Home livre, ponte a ver, o mundo morre e tu com ele Home livre, para já, de sair a protestar E voltar a trabalhar e voltar a protestar Home livre, deixa de acreditar Home livre, vás a ver, se não vienes, vas com ele Home livre, deixa de acreditar Home livre, vás a ver, se não vienes, vas com ele Home livre, vás a ver, se não vienes, vas com ele Home livre, vás a ver, se não vienes, vas com ele Home livre, vás a ver, se não vienes, vas com ele